Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Olha só, eu resolvi fazer uma revisão geral sobre a equação de segundo grau que tiveram algumas pessoas que disseram que estavam em dúvida, confundindo fórmula e tal então eu disse nada mais justo do que fazer uma revisão falando no geral sobre tudo para vocês recapitularem, tá certo? E outra coisa, gente, vocês tem todos os vídeos salvos lá no meu canal, então dá uma olhadinha, estuda, tira suas dúvidas, pode perguntar, tá bom? Então, bora lá? Então, antes de começar, tem uma coisa muito importante aqui para vocês, certo? Principalmente para o nono ano, tá? Olha só, galerinha, o que você tem, todo mundo pode ter mas o que você é, ninguém pode ser Nossas aulas, para as pessoas que não sabem, elas são muito profundas vão muito além de matemática, a gente tem um momento de reflexão a gente tem um momento de conversar, de ler um texto até de chorar, a gente tem um momento então, isso aqui, eu escolhi essa partezinha aqui desse texto com muito carinho de clareza e aspecto, e é muito lindo, porque às vezes a gente tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, certo? Então, o que importa é o que cada um é, o seu ser, o seu coração, tá bom? Um cheirão e vamos começar a aula de hoje, tá? Então, ó, equação de segundo grau Todo mundo sabe o que é equação de segundo grau? Ela é na fórmula AX ao quadrado mais BX mais C é a fórmula geral, onde A é o termo que é sempre acompanhado de X ao quadrado, né? B é o termo acompanhado de X e C é o termo independente ele não precisa de ninguém para existir, tá bom? Então, A acompanhado de X ao quadrado coeficiente B acompanhado sempre de X e o C é o termo independente não precisa de ninguém para sobreviver, tá bom? Belezinha? Recapitulado, né? Aqui, ó Por exemplo, vamos supor que tem alguma questão que diga assim Encontre a raiz da equação Meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Galera, ó Quando um número substituído no lugar de X torna a sentença verdadeira Como assim? Vamos supor que eu diga, resolva essa equação e ache a raiz Então, a equação proposta é essa aqui X ao quadrado menos 5X mais 6 igual a 0 Então, eu quero que você verifique esses dois números aqui para ver se eles são raízes dessa equação Certo? Como assim? Primeiro, eu vou pegar para X igual a 1 Então, eu vou pegar a equação essa aqui, ó Então, onde tiver X eu vou substituir por 1 e resolver Tá bom? Bora lá? Então, ó Peguei para X igual a 1 Então, ó No lugar de X ao quadrado, ó X, botei o 1 No lugar desse X, coloquei o 1 e vou resolver Lembrando que uma coisa importante é vocês lembrarem aqui Toda vez, ó que uma letra está perto de um número Tipo aqui, ó 5X Eu estou multiplicando o X, viu? 5 vezes X Então, fica 1 ao quadrado que é 1 vezes 1, né? Que dá 1, ó Tá aqui 5 vezes 1, ó 5 vezes 1 No lugar do X Coloquei 1 5 vezes 1 5 E repetiu 6 Tá certo? Então, vamos continuar Aí, ó 1 menos 5 Dá quanto? Menos 4, né? Aí, menos 4 mais 6 Dá quanto? 2 Aí, ficou, ó 2 igual a 0 2 é igual a 0? Não 2 é diferente Por isso que eu coloquei Sinalzinho de igual Com o tracinho cortando 2 é diferente de 0 Então, essa sentença aqui Esse 1 Ele não é raiz da equação Então, não torna essa sentença Verdadeira Tá bom? Não é fácil? Se aqui tivesse dado 0 Ia ficar 0 Ia ficar 0 igual a 0 Então, esse 1 seria Solução da equação Ou raiz da equação Ou tornaria a sentença Verdadeira Tá bom? Podemos ir adiante Aqui, ó Aí, eu quero agora Que vocês substituam Na mesma fórmula O número 2 Agora, então, ó Mesma fórmula Essa aqui de cima Então, eu vou colocar Onde tiver x Vou colocar 2 Então, tá aqui, ó 2 ao quadrado Onde tiver x Vou colocar 2 de novo, ó 5 vezes x Aí, vai ficar 5 vezes 2 Mais 6 igual a 0 Aí, 2 ao quadrado É 2 vezes 2 Que dá quanto? 4, não é? Aí, 5 vezes 2 10 E repetir o 6 Vamos resolver Essa operação Pra ver se vai dar certo Aí, ó Eu vou juntar Os termos Positivos Ou você pode fazer Normal, tipo 4 menos 10 Menos 6 E menos 6 Mais 6 dá quanto? 0, né? Ou você pode fazer 4 Mais 6 10 E 10 menos 10 0 Então, 0 É igual a 0 Ou seja Antes da igualdade Depois da igualdade Elas estão o quê? Iguais Então, essa Torna a sentença o quê? Verdadeira Então, o número 2 É raiz Dessa equação Não é fácil isso? Tudo certo, né? Então, vamos adiando Então, espero que até aqui Tudo tranquilinho Então, Báscara Que eu fiz até um enredozinho Que eu nem me lembro Nem me lembro É porque eu fiz 2 Com a fórmula de Báscara Se eu lembrei, eu canto Se não, vai pra lá Aí, ó A fórmula de Báscara é essa Delta igual a B ao quadrado Menos 4 vezes A Vezes C E quando você acha o delta Você substitui nessa outra fórmula Que é X igual a menos B Mais ou menos raiz de delta Sobre 2A Certo? Lembra? Delta igual a B ao quadrado Menos 4 da C E, E, E B ao quadrado Menos 4 da C E, E, E E o X vou encontrar A, A, A E o X vou encontrar A, A, A E aí? X é igual a quê? Menos B mais ou menos raiz de delta Dividido por 2A Menos B mais ou menos raiz de delta Dividido por 2A Tchau! Aí, temos também as equações incompletas Que a gente viu também, certo? As incompletas, ela tem Sem o B Puxei aqui, ó Da incompleta, puxei pra cá E pra cá Que eu tô dizendo Sem o B E sem o C Então, sem o B Eu tenho esse caso aqui, ó X ao quadrado Menos 9 Igual a 0 Lembrando que B, ó É o termo aqui, ó Perto do X E realmente não tem Tem o A Ao quadrado E tem o C, né? Aí, o que é que você faz? Olha como é fácil Você pega Esse X ao quadrado Deixa no primeiro membro E igual a 9 Ele aqui, ó Lembra que aqui era menos 9 Passa pro outro lado Mais 9 E esse quadrado aqui Da potência Passa pra aqui, ó Em forma de quê? Raiz quadrada Então, fica Raiz quadrada de 9 É igual a quem? Mais ou menos 3 Por que mais ou menos 3? Porque aqui são duas soluções Então, fica tipo assim, ó Uma é menos 3 E a outra mais 3 Beleza? Porque a gente tá falando De duas raizes reais, tá? E a outra sem o C Também é super fácil, ó Observe Se ela é verdadeira Se é sem o C mesmo, ó X ao quadrado Então, o termo de X De A tem, né? Que é 1 E o termo de B Também tem, ó Que é acompanhado de X E o C Que é um termo independente Que é pra ter um número sozinho Não tem Então, como é que resolve? Como, ó Tem X aqui Tem X aqui Eu coloco ele em evidência E aqui dentro Vão ficar tipo assim, ó Quando eu multiplicar Ou distribuir Tem que dar esses resultados Tipo, ó X vezes X X ao quadrado E X vezes 5 5X Confere, né? Então, primeiro resultado X igual a 0 Tá aqui E o outro, ó X mais 5 igual a 0 Aí você vai mudar X no primeiro membro Igual a Tá mais 5 E pra cá Menos 5 Então, solução Menos 5 e 0 Então, isso tudo A gente já viu, certo? É só uma revisão Beleza? Aí, pra finalizar E pra ajudar Em especial Algumas pessoas Que estavam em dúvida Na fórmula de Bhaskara Olha só Eu coloquei aqui Outra equação Pra gente resolver Tá bom? Então, bora lá? Aí tem, ó 3X ao quadrado Menos 7X Mais 4 Igual a 0 Primeiro, eu quero saber Essa equação aqui É completa ou incompleta? O que vocês acham? Pensa aí Completa, né? Porque ela tem, ó O termo A ao quadrado O B E o C Outra coisa importante Se não tiver o A Ela não É uma equação Segundo grau Certo? O A Ele tem que ter O B pode ser 0 O C pode ser 0 Mas o A nunca pode ser 0 Tranquilo? Parecendo uma espada Aí, continuando Ó Como eu falei pra vocês Primeiro a gente aplica Essa fórmula E depois Que é a outra Então, eu vou achar o delta Lembrando que Aqui é A Aqui é B E aqui é C Né? Os coeficientes Então A fórmula do Bhaskara é o quê? B ao quadrado Então, B Quem é B aqui? Menos 7 Aí coloquei, ó Menos 7 ao quadrado Aí, obedecendo a fórmula Menos 4 Vezes A Quem é A? 3 Vezes C Que é quem? 4 Aí, vamos lá 7 ao quadrado 7 vezes 7 49 Cuidado Que ainda tem gente Que faz assim, ó 7 vezes 2 14 Não é É 7 vezes 7 Multiplicação de fatores Iguais Certo? Então, 7 vezes 7 49 Menos 48 Por que 48? Então 4 vezes 3 12 12 12 vezes 4 48 Aí, o meu delta É igual a 1 Por quê? 49 Menos 48 1 Fiz a primeira parte Da minha equação Certo? Delta igual a 1 Outra coisa importante Pra falar pra vocês Que eu não coloquei aqui É Sobre os casos Do discriminante Ou seja, do meu amiguinho Delta Tem 3 casos Quando delta É igual a 0 Eu tenho apenas Uma raiz real Por quê? Porque as duas Vão dar iguais Certo? E quando o delta É maior que 0 Eu vou ter Duas raízes reais Diferentes E se por acaso Aqui o delta Tivesse dado Um número negativo Eu nem resolveria Porque Não teria Resultado No conjunto De números reais Certo? Tranquilo? Então depois Depois eu vou colocar Aqui pra vocês Relembrarem Tá bom? Aí ó Vamos resolver agora Na fórmula Resolutiva de Bhaskara Certo? Aí ó Mesma forma aqui Menos B Então vou pegar Do jeito que dá aqui Vou repetir Esse menos Tá aqui Aí menos 7 Que é esse aqui Que é o B Tá aqui Aí mais ou menos Raiz de delta Quem é delta? 1, né? A gente acabou de achar 1, aí dividido Por 2 vezes A Só que o A aqui É quanto? 3 Aí eu resolvo Menos com menos Dá o que? Mais Aí lembre-se Que quando a gente Vai resolver Isso aqui A gente faz Essa partezinha Primeiro com esse sinal Aqui Que foi no caso Que eu separei aqui 7 mais 1 Dividido por 6 Por que 6? 2 vezes 3 6 Beleza? Aí 7 mais 1 8 Sobre 6 Como dá pra simplificar Aqui, ó Tanto 8 quanto 6 Dá pra simplificar Por 2 Eu simplifiquei Se alguém parar aqui Não está errado Tá bom? Mas é bom Sempre simplificar Beleza? Aí aqui, ó 8 dividido por 2 4 E 6 dividido por 2 3 Achei O meu primeiro resultado De x1 Vamos achar o x2 Aí o x2 Lembre-se que eu peguei Aí menos com menos mais Que dá 7 Tá aqui o 7 Aí agora eu vou pegar Esse sinal aqui, ó Menos Tá aqui E a raiz quadrada De 1 É 1, né? Aí sobre 6 Aí 7 Menos 1 6 6 dividido por 6 1 Beleza? Tranquilão? Então só pra finalizar Eu vou colocar Esse lembrete aqui, ó Que é bom até vocês Colocarem no caderno De vocês, ó Delta maior que 0 Tem duas raiz reais Delta menor que 0 Aí você coloca Não tem raiz real E delta igual a 0 Ele tem duas raiz reais Iguais Certo? Então Aqui ele tem duas raiz reais Diferentes, ó Que foi tipo aqui A gente achou 4 terços e 1 Certo? E esse aqui, ó Quando delta maior que 0 Duas raiz reais diferentes Quando delta menor que 0 Não tem Então a gente nem calcula Quando aqui der um número negativo Já para por aí E quando delta igual a 0 Tem duas raiz reais Iguais Então É por isso que todo mundo Já diz assim Quando delta igual a 0 Só tem uma raiz real Porque Elas são iguais, tá? Então, meus amores Um beijão Até a próxima Espero que vocês estejam bem Tá bom? Se cuidem Lave as mãos Evitem sair Tá bom? Usar um gel Máscara E outra coisa Bem importante também É se inscrever no canal Deixar seu like Curtir todas as aulas Tá bom? Comentar Ativa o sininho E tudo mais Tá bom? Cheiro Até a próxima Bye, bye